Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo! Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 20, para vocês do oitavo ano. E na aula de hoje, pessoal, eu tenho um assunto delicado para contar, um assunto delicado para a gente conversar um pouquinho também. Nós vamos falar sobre a violência no futebol. E para isso, pessoal, nós vamos acompanhar uma reportagem, uma reportagem de 2007, mas muito interessante. Eu gostei muito de conhecer, porque ela traz, para a gente debater, para a gente falar sobre esse tema de violência nos esportes e, no caso, no futebol aqui, ela traz três pontos de vista dos principais agentes dessa história. O chefe de torcida organizada, os agentes de segurança pública e também os torcedores. Bem, pessoal, o Brasil é um país violento, né? E, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de assassinatos em solo nacional chega a ser superior à Guerra da Síria, por exemplo. E o futebol, é claro, não está alheio a isso, né? Em 2017, a despeito da adoção da torcida única em clássicos de, pelo menos, três estados, disparou o número de mortes relacionadas ao esporte. Então, pessoal, nós sabemos que o Brasil também é um país muito grande, muito maior do que a Síria, e nós vamos ver, no decorrer dessa aula de hoje, que muito do que nós vamos aprender sobre os motivos dessa agressividade, dessa violência, eles são inerentes já a uma sociedade, uma sociedade com muita desigualdade, com pessoas com dificuldades em grandes cidades, principalmente. Aqui na nossa cidade de São Bento do Sul, no sul do Brasil, nós vemos menos exemplos de grandes... de grande... não vemos muitas pessoas moradoras de rua, como encontramos em grandes cidades, como Curitiba e São Paulo, né? Os dados da violência aqui numa cidade de interior também são bem menores. Então, para os alunos aqui da nossa região, quero que fique sabendo que esses dados, essas informações, são relativas a partes diversas do nosso país, não refletem necessariamente a nossa condição aqui em São Bento do Sul. Vamos às estatísticas, né? Uma fonte de um sociólogo, ele tem um quadro aqui sobre mortes relacionadas ao futebol, as brigas entre torcidas dos estádios. E o Brasil é o recordista mundial de mortes relacionadas ao futebol. Eu não sei se esse é um valor absoluto ou relativo, mas mesmo assim mostra que realmente o Brasil... sabemos que é um país com muitos problemas, né? Em 2017, 500 torcedores foram presos ou afastados dos estádios de São Paulo. E mesmo com isso, e com outros esforços também, como o cadastro das torcidas organizadas, a punição aos clubes, mesmo com tudo isso, houveram pelo menos 17 conflitos em 16 rodadas do Campeonato Brasileiro e 3 mortes somente no último mês. Afinal, você se sente seguro e ainda assistiu a um jogo de futebol no lugar desses, né? Agora, pessoal, uma coisa interessante dessa reportagem, né? Nós vamos conhecer vários pontos de vista que explicam por que acontecem esses confrontos, essas lutas. Então, o primeiro é o ponto de vista dos torcedores. Na entrevista, André Azevedo, presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Bem, gente, entre as diversas falas do André, que eu captei algumas, né? Eu fiz uma síntese, um resumo. E ele diz que, ele discorda totalmente que é o falar que 2017 foi um ano do estouro da violência do futebol. Sempre coloco que a violência do futebol é como uma violência social. Quem faz parte das torcidas é o cara que tem como base a nossa educação, o nosso desemprego, a repressão em alguns sentidos. Então, esse é o ponto de vista do torcedor. Ele diz, né, o presidente da Associação de Torcedores, disse que as brigas de futebol refletem a nossa sociedade desigual. Agora, seguindo um pouquinho, vamos conhecer o ponto de vista das autoridades. E vamos pegar com a palavra Paulo Castilho, promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, no período dessa reportagem, né? E ele disse assim, ó, você sempre vai ter problemas porque é questão de violência urbana e social. Para nós, o importante, para nós, as autoridades, né, é importante trabalhar em medidas repreensivas e preventivas. Os números de torcida única são fantásticos e incontestáveis. Bem, gente, só fazendo um parágrafo, uma adenda aqui, torcida única foi uma tentativa de unir as torcidas dos estádios de futebol. Foi uma tentativa de conter o avanço da violência. Vamos seguir no desdobramento como que isso aconteceu. Bem, e continuando, né? Você vê briga em todos os lugares que tem duas torcidas. Se eu e você combinamos de ir ao shopping agora e brigar, isso é falha da polícia, né? É a mesma coisa, só que em número maior. Ou seja, ele confirma que realmente a violência, ela vem da sociedade brasileira, né? Essa violência que está no presente no confronto de torcidas já vem da sociedade brasileira e ele diz que a polícia faz o melhor possível para prevenir, para repreender esses casos, mas que ainda assim é muito difícil alguma solução efetiva. Ponto de vista dos estudiosos. O sociólogo Maurício Murad, que estuda violência no futebol desde 1990, ele diz que historicamente no campeonato brasileiro, a partir da metade do segundo turno, os confrontos e as mortes crescem muito. A primeira razão é que a violência aumentou muito no Brasil em geral e a violência no futebol reflete esse aumento na sociedade. Outro ponto é que cerca de 70% dos torcedores que deixam de ir ao estádio alegam que a principal razão é a violência. O torcedor de bem se afasta por medo e os que querem conflitos, se você cria a ideia de que é um ambiente propício, quem quer conflito se junta, se aproxima. E aí o estádio passa a ser ocupado efetivamente por um grupo maior e mais violento. Ó, pessoal, esse é um grande problema também, né? O que o futebol brasileiro já fez para combater essa violência? Então, agora, nós vamos acompanhar algumas medidas tomadas para conter esse avanço da violência nos estádios. Bem, em uma ação realizada por uma agência de publicidade, ela colocou no estádio um pelotão de seguranças formado pelas mães das pessoas que estavam na arquibancada. É, pessoal, eu li essa reportagem e achei muito interessante. Eles chamaram as mães dos jogadores para acompanhar uma partida. É, infelizmente, eu acho que não dá para fazer isso em todo jogo de futebol do mundo, né? Foi chamado de Security Moms. Paz no futebol é como esse objetivo que o Esporte Clube de Recife e a agência Ogive, Olives de Brasil, lançaram a ação chamada Security Moms, Mães Seguranças. Buscaram comunicação, então, como outras tentativas de conter o avanço da violência no futebol, a violência das torcidas, em diferentes formatos, todo o mundo do futebol brasileiro fez ações de comunicação com o intuito de sensibilizar torcedores, né? Exemplos como músicas, postagens em redes sociais, times entrando de mãos dadas em campos. Outras tentativas também foram misturar torcidas, promoções de ingresso, apelando para o convívio entre torcedores e rivais têm conseguido algum sucesso. Cadastramento de torcedores em São Paulo, a seguir em Pernambuco, foram exigidos cadastros de torcedores para entrar em estádios, buscando identificar, punir, sem necessariamente excluir. Foram criadas delegacias, delegacias especializadas na tentativa das autoridades brasileiras para agilizar processos relacionados ao esporte. Punição aos times Outra prática recorrente no Brasil é a punição esportiva por comportamentos inadequados. A ideia é que os brigões fiquem intimidados e se sintam mal pela possibilidade de prejudicar o seu time. Serviu, gente, para coibir práticas como objetos arremessados em campo. Os próprios adeptos passaram a ajudar na identificação de autores, mas não erradicou ações violentas. E a torcida única? Aparecendo como uma solução para a violência no esporte na presente reportagem em 2017, a torcida única atualmente é um assunto polêmico pelo fato de ser imposto impositivo e ter os resultados questionados. Então, como eu disse há algum tempo atrás, nessa reportagem ela estava no começo de uma tentativa na época dessa reportagem, as autoridades estavam tentando juntar as torcidas evitando que elas formassem grupos enormes, mas pesquisando futuramente percebeu que realmente não foi uma medida com muito sucesso para conter a violência do futebol. E soluções em outros países? A Inglaterra reformou estádios, obrigou a instalação de cadeiras e câmeras de segurança, instituiu mecanismos para a identificação de arroceiros e intensificou ações preventivas. Na Turquia, em 2011, autoridades tentaram algo mais extremo. Eles baniram temporariamente os homens e limitaram os estádios a mulheres e crianças. o efeito foi apenas temporário e houve duelo quando os homens voltaram. E agora, pessoal? Sobre as causas da violência no esporte, todos foram categóricos ao dizer que é um reflexo da sociedade. Muitas ações são criadas para inibir essa prática e a nossa parte como professor, como profissional, educar, informar as consequências desse fenômeno. respondam as questões propostas na atividade e tenham vocês todos uma ótima semana!